Agora a nossa série especial. Quem usa celular para entrar na internet e acha que não corre risco, está enganado. O celular é um computador de mão e também pode ser atacado por vírus. É, quem ensina são especialistas nesse assunto, viu? Os adolescentes, os maiores fãs de celulares. Hora do intervalo no colégio do ABC Paulista. E olha só, mesa de ping-pong, pebolim, não atraem ninguém. Outros jogos é que fazem a cabeça da garotada. Pelos seus movimentos aí, jogo é de corrida, não é isso? É, eu gosto de carro, gosto de ficar jogando. Prefere o celular do que o ping-pong? É, porque no celular você pode fazer, tem jogo de ping-pong, tem jogo de ping-bolim, tem tudo. O mundo parece caber na palma da mão. Isso vale para os mais velhos com 15, 16 anos. Estava conversando com os amigos de outra escola. E também para a turma que tem 11, 12 no máximo. Na sala de aula, eles parecem anjinhos e seguem os velhos formatos. A professora de história vai para a lousa, apresenta a matéria. E aí resolveu fazer o quê? Chamou o pedó? Você vai dar uma prova, né? Porque meu filho, você vai dar uma voltinha extra. Depois pede que eles leiam trechos do livro. Os portugueses ainda estavam navegando em torno do continente, clicando para atingir no Oriente. Tudo feito da forma tradicional. Mas na hora em que eles mesmos podem escolher o método, a conversa é outra. Relaxados e sozinhos, ou agitados em grupos maiores, eles não desgrudam do celular. Acesso à internet, redes sociais, tudo é feito por aqui. Vocês estão na hora do intervalo aqui. Em vez de estarem conversando, está todo mundo com o celular na mão. É, é sempre assim. Eles criam grupos fechados para conversar pelo celular. A gente vai falando, baixa vídeo engraçado, fala, olha que vídeo da hora, e a gente vê. Eu faltei no dia, tenho que fazer uma lição de casa, eu peço para eles. Para fazer lição, ele está sendo também um pouco exagerado, né? E mesmo assim, um do lado do outro, às vezes preferem mandar mensagens pela rede, em vez de conversar, olho no olho. O Heitor, aqui, está do seu lado. Agora a gente já está digitando, a gente conversando aqui, ele já está aqui, ó. Já está aqui. Está mandando mensagem para quem, Heitor? Aqui no grupo. Para alguém que está aqui do lado. Para quem você está mandando? Para... Lúdia. Já chegou aí? Já, já chegou. Aqui também já chegou, já. Eles têm perfeita consciência de que, às vezes, passam do limite. As mães, elas brigam com a gente. Ah, sai desse celular, menina. É, sai desse celular, menina. Vai descansar um pouco, vai estudar, vai assistir televisão. Vocês acham que ela tem razão, elas têm razão? Ah, às vezes tem, mas às vezes a gente fica bravo, porque a gente não quer sair. E parece que quanto mais eles crescem, mais difícil fica impor esses limites. No ensino médio é proibido usar celular em classe, mas muitos fazem assim. Deixam o aparelho no colo durante a aula e seguem navegando na internet e trocando mensagens. A professora de física resolveu usar o inimigo como um aliado. Os alunos não ficaram doidos, não. Andam assim dentro da sala para colher informações pedidas por ela. É impossível, né? Proibir o uso totalmente do celular, né? Então vamos usar para o bem. Escolhi um aplicativo que usa para calcular velocidade, tempo, distância, que é a matéria que eles estudam. O celular, com programas baixados na internet, ajuda a compreender teorias da física. Ver a velocidade, o tempo, a distância que a gente faz. Na hora do pátio, o celular de novo é o grande companheiro. Serve para ouvir música, conversar com colegas que mudaram de colégio. O que você mais faz aí com o celular? É, tipo, bate papo, manda fotos, essas coisas, vídeo também. Serve para quase tudo. É igualzinho o computador. E é viciante igual o computador. Os adolescentes, em geral, entram na internet usando muito mais o celular do que o computador de mesa, que é visto como coisa de gente mais velha. Seja como for o acesso, é importante lembrar que vírus e spams podem chegar tanto pelo e-mail como pelas redes sociais que os jovens tanto frequentam. Mensagens suspeitas, propaganda, links para páginas que você nem sabe de onde vieram. Muita coisa assim chega, por exemplo, por essa aqui, que é a rede social mais utilizada em todo o planeta. Dentro da mensagem indesejada pode estar o programa malicioso, o vírus, que infecta o computador comum e também o celular. Em alguns casos, travando completamente o equipamento. Como é que vocês chamam isso? Spam. É spam mesmo. E às vezes entra vírus aí junto com essas mensagens? Às vezes entra, tipo, ah, baixa esse negócio aí para ver que é legal. Aí quando você vai ver é um vírus. Eu mando uma mensagem maliciosa, aí eu tive que baixar um aplicativo antivírus e aí eu ainda tenho ele, porque vai que aparece alguma outra mensagem. O conselho gestor da internet no Brasil, CGI, informa em sua cartilha estratégias para evitar os vírus que chegam pelo celular. A molecada está certa. Instale um antivírus confiável no aparelho. Só baixe aplicativos recomendados pelo fabricante. Cuidado com arquivos recebidos e também com páginas que podem ser maliciosas. E quando o celular ou computador é invadido, o risco não é só para a máquina. A Cristiane teve um prejuízo bem maior. Diz que alguém conseguiu entrar na conta dela, na maior rede social da internet. E escreveu para vários amigos, como se fosse ela, falando mal de muita gente. Não foi clonado, ele foi invadido mesmo, né? A pessoa se passou como se fosse eu. Criou-se uma rede de fofocas e intrigas. E os amigos pararam de falar com a Cristiane. Só uma teve coragem de esclarecer que estava rompendo com ela por causa das mensagens. Ela também recebia no Facebook dela insultos à pessoa dela. Como se fosse você. Como se fosse eu. Insultos à pessoa dela. Chamando ela de macaca. Racismo. Isso, de racismo. Cristiane, que vive em Jundiaí, interior de São Paulo, deu queixa na polícia, mas nada foi feito. Ela diz que um especialista descobriu que o computador dela foi invadido por uma pessoa da capital paulista. O difícil é entender como a invasão ocorreu. Foi constatado que invadiram e não sabem como que entrou esse vírus, né? Mais novos, talvez, sejam os mais espertos para evitar esses riscos da internet. Você pode instalar o aplicativo antivírus e você também tem que tomar cuidado com o site. Que tem site que você já conhece, né? Ou seus amigos conhecem e avisa para você. Olha, não entra nesse site que tem vírus.